Olá, meus queridos irmãos e irmãs aqui do canal Família, Abençoada e PDA, a paz do Senhor amados. Estamos aí com vocês, acabamos de chegar da igreja neste momento e resolvi gravar aqui um vídeo para que vocês venham compartilhar e divulgar nas redes sociais. Mas eu quero neste momento deixar uma palavra para você, uma palavra para a vossa meditação. Meu querido irmão, eu quero meditar com vocês aqui no livro dos Salmos 122. Veja o que está escrito, pegue a tua Bíblia. Quero esperar você abrir a tua Bíblia no Salmo 122 para nós ver o que está escrito aqui no livro do Salmo 122 para vossas meditações. Nós vamos meditar e vamos tomar posse daquilo que Deus tem preparado para nós através deste Salmo. Olha o que está escrito, amados, Salmo 122. Que bom, né? Nós temos que ter alegria quando alguém nos convida para ir à casa do Senhor, cultuar a Deus, adorar ao Senhor. É motivo de alegria, porque na casa de Deus é chamada casa de oração. Então é o lugar que o irmão entra enfermo e sai curado, entra triste e sai alegre, entra desanimado e sai com a fé acrescentado, porque a fé vem pelo ouvir, amado. E ouvir a palavra de Deus, você vai à igreja, ouça uma palavra, Deus fala com você e você volta alimentado pela palavra. É isso que a palavra está falando. Alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. Casa do Senhor é chamada casa de bênção, casa de oração, onde nós temos o prazer de se unir com os irmãos, alegrar com os irmãos, para adorar o Senhor, nosso Deus. Querido irmão, como é bom adorar a Deus. Então, por que eu estou gravando esse vídeo? Por que estou falando essa palavra? Alegrei quando disseram, vamos à casa do Senhor. Acabamos de chegar da igreja, um culto abençoado, onde Deus mais uma vez se fez presente na vida de todos aqueles que estavam ali. O povo saiu alegre, o povo saiu saciado da palavra, porque o nosso alimento é a palavra de Deus. Então, o que eu tenho a dizer a você? É só alegria, meu irmão. É só vitória. Bom é servir ao Senhor, nosso Deus. Canal Família Abençoada, abençoando vida. Eu sou teu irmão em Cristo, pastor Eustáquio Correia. Estou aí com vocês. Digo pra você, amado, não deixe de compartilhar. Não esqueça do like. Ajude o canal a ganhar o mundo inteiro para o Senhor Jesus Cristo. Fique na paz do Senhor, que Deus o abençoa.